Olá, eu sou o Muno Alcivestre, eu sou do bacharelado interdisciplinar em cultura e linguagem de tecnologias aplicadas, sou um dissente aqui na UFRB. Hoje eu vim aqui na Reconcitec para apresentar minha pesquisa, que teve o título Territorialidade da Fecha da Purificação, Ocupação e Uso dos Espaços Urbanos em Santamaro, Bahia. Santamaro é uma cidade localizada no Reconcavo Baiano, a cerca de 72 km da capital, Salvador. Ela teve seu surgimento em 1557, sendo que em 1606 há uma freguesia dedicada à Nossa Senhora da Purificação, sendo aí o surgimento dessa devoção em Santamaro. Essa pesquisa foi realizada na edição de 2020. A edição começou no dia 23 de janeiro e foi até dia 2 de fevereiro. Trata-se de uma festa de cunho religioso, onde tem uma programação sincrética e popular. Essa pesquisa teve como objetivo observar e entender como se configura, se articula territorialmente a organização e a divulgação da Fecha da Purificação desse ano. Para a execução dessa pesquisa foi feita uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, um trabalho de campo e além de entrevista com organizadores da festa. Uma das grandes dúvidas do começo dessa pesquisa foi realmente entender o que é festa. Porque se você me perguntasse há algum tempo atrás, eu diria que festa é apenas uma reunião de pessoas que se encontram para se divertir, para dançar, para comemorar algo. Não que não seja isso também. Por exemplo, Amélia Bezerra, que fala que as festas têm um importante papel na sociedade, pois elas refletem a relação do homem com o meio, pois a partir dali eles percebem, concebem ou valorizam sua relação com certos lugares. Quando falamos de territorialidade, Rafishin traz a ideia de que o território se forma a partir de um espaço. Ele vem a partir de uma ação feita por um ator e essa ação é sigmática. No circuito da Fecha da Purificação, a gente pode entender que já existem alguns territórios particulares, que seriam as casas e os terrenos. No entanto, o circuito da própria festa é um território também, pois ele é adaptado, ele é ocupado e é configurado para essa ocasião. A festa se organiza em duas instâncias principais, que é a igreja, com a parte religiosa, e a prefeitura com a parte popular. A igreja se organiza o ano inteiro para a Fecha da Purificação. Uma das características religiosas é a novena, que foi criada no século XIX por São Tamarense, e ela é preservada até hoje. A prefeitura, por sua vez, se reúne com a igreja em meados de outubro a novembro. A prefeitura mobiliza praticamente todas as suas secretarias, sendo desde a assistência social até a secretaria de cultura, que faz a questão da realização do próprio evento. A festa tem duas datas de grande importância. A primeira delas é o último domingo de janeiro, que nesse caso foi dia 26, onde ocorre a lavagem da purificação, que é um ritual feito pelo povo de santo, que é a lavagem do hadro da igreja. A segunda data importante é o dia 2 de fevereiro, que é o último dia da festa, que é a processão e a missa solene. Em sua territorialização temporária, a festa da purificação articula e refuncionaliza as ruas, as praças, os largos, e interage com o patrimônio histórico e cultural da cidade. Em uma festa centenária como a da purificação, é possível dizer que ela vai além de seus festejos. Podemos considerar que a comunidade adere a festa. Ela faz parte da festa e se torna a própria festa. E diria ainda que a festa não tem apenas sua territorialidade nas praças e ruas e a igreja, por exemplo, mas que a casa de cada uma das pessoas dessa cidade, ela se torna parte do território da festa, a partir de quando esses moradores, eles fazem parte do acolhimento da festa também. Sendo assim, a festa da purificação, pode-se dizer que ela é mais do que uma festividade. Ela é parte da história de Santamaro. Ela faz parte da sua identidade. E aí Obrigado.